Fala, competidor! Meu nome é Eduardo Brisda e estamos aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje faz parte do quadro Pergunte ao Brisda, um quadro que eu criei há quase um ano atrás. Pois é, eu lancei um vídeo e depois nunca mais fiz esse quadro. Mas agora voltamos. Então, editor, solta a vinheta. E como funciona esse quadro Pergunte ao Brisda? Basicamente, é um quadro que eu abro a caixa de perguntas lá no meu Instagram. Vocês fazem as perguntas e eu respondo elas por aqui. Então, se você não me segue lá no Instagram, aproveita e me siga lá. Toda semana eu abro a caixa de perguntas e algumas delas, a partir de agora, também vão utilizar para criar mais conteúdos para você aqui no YouTube. Inclusive, todo dia eu posto lá no meu Instagram conteúdos rápidos e simples para te ajudar a aprender cada vez mais sobre robótica e competições. Então, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. O seu like e a sua inscrição são muito importantes para continuarmos crescendo na nossa comunidade aqui no YouTube. Agora sim, vamos para a primeira pergunta que eu separei. Bom, a primeira pergunta que eu separei aqui é do Isaios2020, que ele fez a seguinte pergunta. Que programas você recomenda para planejar a montagem dos robôs no EV3? Essa pergunta é muito boa. Existem duas plataformas que eu pessoalmente gosto bastante de utilizar para montar as no EV3, que é o LD, o LEGO Digital Designer e o Estúdio 2.0. Só que qual o detalhe? Eu não tenho como recomendar uma delas somente, porque as duas plataformas têm algumas diferenças. Inclusive, eu tenho vários conteúdos aqui no YouTube sobre tanto o LEGO Digital Designer como também o Estúdio 2.0. Então, independente de qual você prefira, existem conteúdos aqui no YouTube, no meu canal, para você conferir relacionadas a essas plataformas. E quais são as diferenças? O LEGO Digital Designer, eu normalmente recomendo para quem está iniciando na robótica, que ainda não tem muita prática, ou para a garotada muito nova ainda, muito jovem. Já quem quer fazer montagens no EV3 um pouco mais complexas, um pouco mais robustas, mais complicadas ali, eu gosto muito do Estúdio 2.0. Inclusive, para quem é professor e quer criar os próprios manuais de montagem, eu recomendo o Estúdio 2.0, porque o Estúdio 2.0 tem uma plataforma para você conseguir criar os seus manuais. Inclusive, no meu curso Universidade Robótica, eu tenho uma aula mostrando exatamente sobre isso, como você pode criar manuais de montagem no Estúdio 2.0. Então, quais são as grandes diferenças que eu sinto entre o LED e o Estúdio 2.0? A parte de colocar as peças no LED é muito mais fácil. Você encontrar as peças no LED também é muito mais fácil. Além disso, não existem todas as peças da Lego no LED. Então, é mais fácil para você que está no começo, ainda não sabe exatamente quais são os números das peças, quais são os kits. É mais fácil você conseguir se orientar ali, porque tem menos peças. Então, você vai conseguir mexer só nas peças principais para montagem de um robô. Já no Estúdio 2.0, você consegue utilizar praticamente todas as peças que a Lego já criou. Então, você consegue importar os kits que existem, seja o kit do Spike, seja o kit do TV3, seja um kit que nem tem a ver exatamente com o robótico, você pode importar e utilizar essas peças. Então, existem muitas mais peças disponíveis e aí isso te confunde bastante. Então, a minha recomendação é, se você que está iniciando na robótica nunca mexeu em uma plataforma dessa, de prototipagem virtual, eu recomendaria o Lego Cell Designer, o LDD. Já se você já tem uma certa experiência, quer fazer montagem mais profissionais, quer criar manuais de montagem e não se importa exatamente qual a dificuldade da plataforma, eu iria para o Estúdio 2.0. Lembrando que aqui no meu canal tem vídeos relacionados às duas plataformas. Então, você pode assistir esse conteúdo e acompanhar e aprender através desses meus vídeos. Beleza? Outro detalhe que é muito importante é, o Isai perguntou sobre o EV3, mas se você quer construir no Spike, aí eu não tenho como te dar duas opções. Eu tenho que te recomendar o Estúdio 2.0. Por quê? Porque o LDD foi descontinuado, então ele não tem mais atualizações, ele parou de ser atualizado. Então, ele só tem o EV3 e o NST. Você não tem como importar ou utilizar o Spike. Então, você só consegue utilizar o EV3 e o NST. Já o Estúdio 2.0, ele é frequentemente atualizado, então já tem o Spike disponível. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como você pode importar peças no Spike Prime lá no Estúdio 2.0. Então, essa aqui é a minha primeira resposta para a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu separei aqui é da Gabi.psvr. Ela falou o seguinte, você acha que programar o Spike com o Python é melhor? Depende do seu significado de melhor. Você consegue fazer mais coisas no Python? Com certeza. No Python, você consegue ter um leque maior de possibilidades, você consegue elaborar muito mais o seu robô. Já na programação em bloco, você consegue fazer programações muito mais simples, muito mais rápidas. Então, depende dessa questão de melhor. E até para o que você quer utilizar? Às vezes, você não precisa de uma ferramenta tão poderosa que te permite tantas possibilidades, como o Python. Às vezes, uma programação em bloco já é suficiente. Por exemplo, para uma aula de robótica, se você não tiver com a intenção de ensinar Python para os alunos, eu iria utilizar a programação em bloco. Já se você está numa FLL, numa UBR, num TBR, dependendo do desafio da temporada, você não precisa utilizar Python. Então, o detalhe que é importante, importante você pensar quando você está utilizando, aprendendo programação, escolhendo a linguagem de programação que você vai utilizar, é qual que vai ser mais simples, mais rápido e mais eficiente para mim? Será que o Python vai ser mais tranquilo de eu utilizar e eu vou utilizar ela para realmente o que eu preciso utilizar? Será que eu não consigo utilizar uma programação mais simples, que eu consiga programar e vai me dar o mesmo resultado? Então, esse é o detalhe. Por exemplo, eu tive um torneio que eu queria participar, que era um torneio de seguidor de linha. E eu queria fazer um seguidor de linha que eu conseguisse mapear a pista. Então, para mapear a pista, eu teria que pegar detalhes sobre o robô, dados sobre o robô, a cada, sei lá, 5 milissegundos. Então, eu precisava mapear e guardar várias informações do robô para depois utilizar, para ele seguir de uma maneira muito mais rápida. E quando eu tentei utilizar a programação em bloco, eu não consegui. Eu botei tudo numa matriz, numa lista, e aí, quando eu fui ver essa lista, não dava mais de 100 espaços, 100 informações nessa lista. Por quê? Porque a plataforma em bloco, ela deslimita em algumas coisas para melhorar a performance do seu robô, para melhorar a performance de visualização da plataforma. Então, tem algumas limitações que a programação em bloco faz de propósito, porque ela não foi feita para ser utilizada de maneira tão profissional assim. Então, nesse caso que eu estou te falando aqui, aí precisaria ser programação em Python. Por quê? Porque no Python, você não tem essa limitação da plataforma. Você consegue pegar um monte de dados, milhares, centenas de milhares de dados, e guardar e utilizar essas informações. Só que qual o detalhe? Será que eu vou precisar usar sempre isso em todas as competições que eu for utilizar? Não. Eu só precisava utilizar naquela competição específica. Então, o pen é o seguinte. Qual é a necessidade que eu preciso naquela competição? Será que eu preciso de uma programação realmente muito, muito profissional, com um recurso muito complexo? Ou eu posso utilizar uma programação mais simples? Então, esse é o detalhe. E também, qual é a linguagem que você tem mais aptidão, mais facilidade? Você gosta de programação em bloco? Você entende essa programação? Se você entende essa programação, utiliza ela. Mas se você quiser aprender Python, e está interessado nesse desafio, manda ver com Python. Então, as duas plataformas não têm uma melhor que a outra. É uma questão de necessidade, e qual você tem mais infinidade. A terceira pergunta que me fizeram, e essa é muito boa, é da Eloisa Gabriele Iunsec. Espero que eu tenha dito o nome certo. Ela falou o seguinte. Você acha que o uso do EV3 pode se tornar menos frequente, assim como o NST? Olha, infelizmente, eu diria que sim. Por quê? Porque é um processo natural das plataformas de elas serem atualizadas. Quando o Spike foi lançado, há um ano e meio atrás, dois, agora, acho que foi em 2020. Há dois anos atrás, a Lego comentou que o Spike não era um sucessor do EV3. Que o EV3 ainda estava ali como a plataforma mais profissional, e o Spike era um intermediário entre o IDU e o EV3. Só que essa narrativa começou a mudar ao longo dos meses. Por quê? Porque eles pararam de fabricar o EV3. Eles começaram a utilizar só o Spike Prime e o Spike Essential, que veio para substituir o IDU. Então, agora, existe o Spike Essential e o Spike Prime. Não tem mais o IDU e o EV3. O IDU e o EV3 pararam de ser fabricados. E aí, qual o detalhe? As peças, elas quebram, elas se desgastam. Existe um processo natural das coisas. Então, como não existem mais peças do EV3 sendo fabricadas, eventualmente, você vai ter que migrar para a nova plataforma. Então, eu diria que ela vai se tornar menos frequente. Agora, em quanto tempo? Depende. Porque todas as peças da Lego, todas as plataformas da Lego, são muito irresistentes. O NST é muito irresistente, o EV3 é muito irresistente, o Spike Prime é muito irresistente, o Spike Essential é muito irresistente. Todas as plataformas da Lego são muito duráveis e muito irresistentes. Então, isso faz com que você consiga utilizar essa mesma plataforma que você comprou, sei lá, há seis anos atrás e continuar utilizando até hoje. Então, eu acredito que muitas equipes vão começar a migrar para o Spike, como já estão migrando, mas o EV3 ainda vai ser possível ver nas competições durante um tempo. Hoje em dia, por exemplo, a gente não vê mais o NST tanto nas competições, é muito raro. Mas, há quatro anos atrás, você conseguia ver algumas equipes ainda utilizando o NST. Então, infelizmente, é um processo que vai acontecer e o EV3, alguma hora, vai acabar e a gente não vai ver mais na competição. Até por isso que eu criei um curso chamado Mundo Spike. Nesse curso, meu Mundo Spike, eu ensino como é que você pode construir e programar no Spike Prime. E eu criei esse curso por uma necessidade que eu vi dos meus próprios alunos. Eu tenho alunos do Universo da Robótica e muitos deles estavam começando a fazer essa migração do EV3 e para o Spike. E eles estavam encontrando dificuldades em construção no Spike e programação no Spike. Então, o que eu fiz? Eu criei um curso complementar à parte do Universo da Robótica chamado Mundo Spike, que tem dois módulos. Um módulo de construção e um módulo de programação. Então, eu te ensino do básico avançado como que se pode construir no Spike Prime, como que se pode programar no Spike Prime. Então, eu mostro todos os atalhos. A verdade é que o Spike, existem alguns atalhos que você tem que tomar cuidado em relação ao EV3. A técnica de construção do Spike é um pouco diferente do EV3. A técnica de programação do Spike Prime também é um pouco diferente do EV3. Então, a plataforma mudou um pouco, mas a essência continua a mesma. Então, nesse curso, eu mostro essas essências e mostro como que você pode programar e construir nessa nova plataforma. Para você ter mais detalhes sobre o curso, eu vou deixar aqui na descrição um link para você ver todos os detalhes do curso e a emenda completa. Lembrando que quem é aluno do Universo da Robótica tem R$ 200,00 de desconto nesse curso. Então, se você é aluno, me manda uma mensagem que eu te dou o link à parte, separado, que tem esse desconto. E a outra pergunta que me fizeram foi a seguinte. Foi a da Letícia Rampin. Você acha que com um robô grande de Spike é melhor que um robô pequeno? Essa pergunta é o seguinte. As competições, algumas competições, por exemplo, a FLL, elas estão começando a criar missões que aparentam que precisa ser feita por robôs pequenos. Só que pensa o seguinte. Pensa, por exemplo, pensa como eu. Eu sou alguém super magrinho, super magricelo. Se me desse uma mochila de 50 quilos, será que eu conseguiria andar da mesma forma que eu andaria caso eu não tivesse uma mochila de 50 quilos? Agora, se tiver um cara super bodybuilder, assim, musculoso, se desse uma mochila de 50 quilos, ele não ia sentir tanto esforço nisso. Ia ser uma mochila, um peso ali, mas ele não ia ter muitas dificuldades para andar, pular, correr e por assim vai. Então, o que você tem que pensar é em relação à plataforma. Um robô grande e um robô pequeno existem mais certas diferenças. E existe a diferença da plataforma. Por exemplo, os motores do Spike, eles não são tão poderosos. Eles não têm um torque tão forte, tão grande como, por exemplo, do EV3. Então, se você colocar no Spike o mesmo peso que você coloca no EV3, os motores iam ficar sobrecarregados. É como se eu estivesse colocando uma mochila de 50 quilos em uma pessoa magricela. Já, por exemplo, se você colocasse muito peso no EV3, provavelmente ele ia conseguir suportar esse peso. Por quê? Porque os motores do EV3, eles são mais fortes, eles têm mais torque. Então, eles conseguem aguentar mais peso e funcionar da mesma forma, com a mesma performance. É como se o cara fosse um bodybuilder e você desse uma mochila de 50 quilos, que ele não ia achar tão pesada. Então, esse é o ponto. Pensa na plataforma. Então, o que eu acho que é melhor? Eu acho que você tem que criar robôs pequenos no Spike. Porque a plataforma tende a te dar essa impressão. Por quê? Porque os motores são mais fracos, não tem um torque menor do que o EV3. E a própria montagem do Spike te permite economizar muitas peças, economizar muito espaço. Então, não faz sentido, em termos de construção e estrutura da plataforma, você construir um robô do Spike maior que o EV3 ou tão maior quanto. Então, o ideal do Spike é que você consiga fazer robôs menores, mais compactos e mais leves que o EV3. Inclusive, no meu curso Mundo Spike, eu mostro como você pode montar robôs no Spike com essa mensagem, essa visão de um robô pequeno, menor, com a mesma performance, com o mesmo potencial que o robô do EV3. Que você ainda consiga colocar garras, consiga ter realmente o equilíbrio de precisão e peso no robô. E a última pergunta do vídeo de hoje foi também feita pela Letícia Rampin e ela perguntou você foi de qual equipe? Eu entrei na robótica em 2011. Em 2011, eu comecei a ter aulas de robótica extracurricular no meu colégio. E aí, em 2014, se eu não me engano, eu comecei a entrar na equipe, eu entrei na equipe de robótica. E o nome da equipe é FrancoDroid. Eu fui dessa equipe de 2014 até 2018. De uma certa forma, eu estou até hoje nela. Por quê? Eu competi nela, eu competi na equipe, fui competidor de 2014 até 2018. 2018 e em diante, eu comecei a ser mentor. Então, eu fui mentor em 2018 e 2019. Em 2020, eu comecei a ter um canal aqui no YouTube e outros afazeres maiores. Então, eu parei de focar tanto na equipe, não conseguia mais conciliar realmente a equipe e estar ali com o mentor. Mas, de uma certa forma, eu ainda ajudo a equipe. Por quê? Porque eu ainda dou aula no colégio onde está essa equipe e eu vejo meninos frequentemente ali treinando. Então, eventualmente, eu estou lá e ajudo eles em alguma coisa. Inclusive, em 2020, quando teve a parceria e tinha que gravar ali o round, eu estava ali filmando junto com eles. Então, eu acompanhei alguns detalhes, mas no torneio em si, por exemplo, presencialmente agora, eu não estou atuando como mentor oficialmente. Eu ajudo ali esporadicamente em alguns momentos para colaborar. A equipe ainda compete, ela ainda está competindo nas competições. Ela participa principalmente da FLL atualmente. Então, ela, inclusive, estava no Internacional que aconteceu em agosto aqui no Rio de Janeiro. Eles foram classificados e estavam lá. Só que eu não fui como mentor com eles. Nesse torneio, inclusive, eu estava como tradutor de uma equipe que é aluno do Universo da Robótica, a Unity, de Pernambuco. Então, inclusive, para você que quer saber como é que foi esse torneio internacional aqui no Rio, eu fiz uma série de vídeos, três vídeos, contando cada dia do torneio. Então, tem primeiro dia, segundo dia e terceiro dia do torneio. Então, se você quiser acompanhar todo esse momento da competição, como é que foi o torneio, como é que foi o espaço, tem uma série de vídeos aqui no canal relacionada a essa competição. Então, esses são os detalhes da equipe. Essas foram as últimas perguntas que eu tinha. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais alertas e mais conteúdos relacionados a robótica e competições. E se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita, me siga, é arroba eduardo brisda. Então, lá eu compartilho conteúdos diários sobre robótica e competições e também abro um caixão de perguntas para você tirar dúvidas diretas comigo e eu conseguir te ajudar cada vez mais nesses assuntos. Muito obrigado para assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho